A equipe do S2 News está no Judô com Tranquiline, onde cerca de três voluntários ensinam dezenas de crianças e adolescentes o Judô com Esportismo. A equipe do S2 News está no Judô com Esportismo. A equipe do S2 News está no Judô com Esportismo. A equipe do S2 News está no Judô com Esportismo. A equipe do S2 News está no Judô com Esportismo. A equipe do S2 News está no Judô com Esportismo. A equipe do S2 News está no Judô com Esportismo. A equipe do S2 News está no Judô com Esportismo. A equipe do S2 News está no Judô com Esportismo. A equipe do S2 News está no Judô com Esportismo. A equipe do S2 News está no Judô com Esportismo. A equipe do S2 News está no Judô com Esportismo.